Primeiro-ministro que teve uma agenda dedicada à segurança na sequência desta agenda de visitas a instituições de seguranças. Esta tarde o chefe do governo visitou a sede da Polícia Judiciária. Com uma mensagem que vai no sentido de combater a criminalidade, Ulisses Correio Silva exprimiu a necessidade de um trabalho consertado com o Ministério Público para que a delegação de competências seja agilizada, para que as investigações sejam céleres. Uma visita do chefe do governo à sede da Polícia Judiciária na praia. Ulisses Correio Silva diz que havendo articulação entre a PJPN e o Ministério Público, com certeza vai imprimir mais eficiência. Uma visita para mostrar a importância dessa instituição e dos seus profissionais. É uma instituição que tem responsabilidades muito grandes relativamente ao crime organizado transnacional, ligado com o tráfico de droga, de pessoas, de armas, a cibersegurança e em todas essas valências deixar aqui uma mensagem de que nós estamos fortemente empenhados em fazer com que a criminalidade em Cabo Verde seja combatida. Nós temos que trabalhar de uma forma muito consertada com o Ministério Público, já tinha passado essa mensagem, de forma que a delegação de competências seja agilizada, para que se passe a investigação com celeridade, relativamente a processos de queixa, que normalmente têm demorado muito tempo até se transformarem em processos de investigação e que haja essa celeridade, porque essa boa articulação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional é fundamental para sermos muito mais eficientes e eficazes. É esta mensagem que eu deixo aqui, contando que esta instituição deve ser prestigiada e deve ter cada vez melhores condições para o seu funcionamento e a sua eficácia. Momento para a diretora nacional da PJ falar do plano de ação de combate à criminalidade para o ano que ora começa. O foco primordial é a redução da criminalidade violenta na cidade da Praia, através da prevenção e repreensão criminal da celeridade processual, com redução em 50% do nível de dependência processual dos processos transitados e investigação em 70% dos processos crimes delegados na Polícia Judiciária pelo Ministério. O chefe do governo defende o reforço da capacidade no combate à criminalidade. Quer de combate para punir aqueles que praticam o crime, quer no combate preventivo para evitar que situações sejam favoráveis à prática de crime. Praticar crime, quer caçobode, quer assaltos ou roubos, aqui em Cabo Verde tem que ter um alto risco da pessoa que a pratica ir para a prisão. É isto que desincentiva também a prática de crime e não desvalorizar os pequenos acontecimentos que acontecem na violência diária, que depois vão se transformando em violências mais graves. E há todo este enquadramento hoje, quer da Polícia Nacional, quer da Polícia Judiciária, quer do Ministério Público, para reforçarmos as ações. Depois o trabalho também é social.